Além do texto no início, podemos querer colocar texto em cima dos clipes de vídeo propriamente ditos. Esse processo faz-se recorrendo exatamente à mesma opção, adicionar títulos ou ficha técnica. Aqui escolhemos adicionar um título num clipe que estava previamente selecionado. Introduzimos o texto que queremos, escolhemos a animação que vai corresponder a este título e damos por concluído o processo. Passamos para a linha de tempo, que só aí é que eles podem ser visualizados e aí está o texto. E o clipe introduzido.